Na entrada das escolas, tapete sanitizante, álcool em gel e aferição da temperatura. Nas salas de aula, distanciamento entre as carteiras e todos de máscara. As medidas fazem parte do protocolo estabelecido pela Vigilância Sanitária para o retorno presencial seguro. Márcia Fiorentina, diretora da Escola Municipal São João Batista de La Salle, falou sobre todos os cuidados para esse retorno. Desde a entrada da escola, mantendo o distanciamento, álcool em gel, tapete sanitizante, o uso é obrigatório de máscara para todos os alunos, eles não devem entrar acompanhados dos pais, têm que entrar sozinhos, ficar no portão, respeitar o horário de entrada, saída. Os funcionários também estão com todos os EPIs, máscara, proteção facial. E o lanche é feito dentro da sala de aula, eles não saem para fora. Até o momento, assim, está dando certo. O banheiro também é acompanhado por horários específicos, para que não se tenha aglomeração nem nos corredores e nem no pátio da escola. Das 57 instituições de ensino da Rede Municipal de Pato Branco, 54 tiveram retorno presencial nesta segunda-feira. A volta para as escolas acontece apenas com autorização dos pais. Quem permanecer em casa, continua recebendo os materiais. E mesmo para os que voltam, as aulas serão escalonadas, uma semana na escola e a outra em casa. Uma parte da turma vem para cá nesta semana e a outra semana será na terça, quarta e quinta somente. E os outros dias os professores têm planejamento e para atendimento os alunos que ficam em casa, para atender porque eles têm ligação de chamada, eles fazem toda essa... A esse atendimento os professores fazem, emprestam os alunos que ficam em casa, no atendimento remoto. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação de Pato Branco, dos mais de 8 mil estudantes, em torno de 40% receberam a autorização dos pais para o retorno de forma escalonada. Legenda Adriana Zanotto